Possivelmente outro galo, mas sem certeza. E ele cantou a pedra. Cantou a pedra. Mas é isso, então eu vou botar esse giro e esse giro tô pegando. Também, tá? Isso porque o peixe já tá muito cansado. Não é? Boa sorte pra você. Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui, já tá arrumando o barco. Hoje a gente já tá no mar, não tá saindo do rio. O mar hoje tá calmo, tá liso, o vento arriado. Tá um tempo ótimo, tá? A gente já adiantou um pouco. Já são até um pouco mais tarde do que vocês estão acostumados. Já são 10 horas da manhã hoje. Mas a gente já fez algumas pescas. A gente já tá pescando na realidade aqui. Só deu uma atrasada na hora de fazer a abertura do vídeo de hoje. Mas espero que gostem. Hoje um vídeozinho misto. Vai ter alguns peixes de mergulho. Como vai ter alguns peixes também de giro. Então a gente vai tá mostrando tudo a vocês. Não se preocupem. Detalhe por detalhe. E fiquem que o vídeo tá animal. Hoje, já posso dizer que a pescaria tá boa porque a gente já tá aqui. Então, fica aí. Não esquece de dar o like e deixar o comentário. Uh! Vamos que vamos! O Rilandes aqui engatou. O Rilandes engatou aqui, rapaz. Secou de novo o carretel. Secou de novo o carretel. Secou de novo o carretel. O Rilandes mais uma vez engatado com uma coisa bruta, tá galera? Rapaz! E olha o capuzinho do Rilandes. Vamos ver aí galera. Peixe bom, tá? Peixe bruto. Possivelmente outro galo, mas sem certeza. Vamos. Vamos ver aqui. Paz, o peixe correu, correu, correu. Não consegui pegar o telefone. Não consegui pegar o telefone galera porque eu tava tirando a minha linha da água pra não embolar com a de Willandes. Mas agora já tá conseguindo domar o peixe. Já tá subindo. A gente tá navegando agora, galera. Só pra poder sair do ponto e ver se o peixe não volta pra pedra. Porque se ele voltar pra pedra, acaba atorando a unha. Mas bora ver aqui. Que que vai ser. E ele cantou a pedra. Ele cantou a pedra. Mas sem isso, ainda vou botar esse giga e esse estiruto que eu vou pegar um. Mas seja ele mesmo. Se não for aí galera, é alguma coisa bem legal também, tá? Vou tomar de novo. Vou tomar. E isso porque o peixe já tá muito cansado. Eu também. Eu também. Eu também. Boa sorte pra você. Eu também. Só trabalhar agora. O peixe já tá mais na superfície, então não tem mais risco de estourar na pedra. Em alguma coisa que tem embaixo d'água. E se eu mostrar a urna pra galera de casa, eles vão ficar loucos. Vai mostrar no final. Vai mostrar no final. A urna galera. Esse é o primeiro peixe no mulineto que vocês estão vendo. A urna tá lotada. Boa tarde. Vem. 10kg de feio. Parece que é nada galera. Esse peixe. Parece que é nada, nada, nada. E aí Maurício, sabe que o dia promete hoje Maurício? Peixe bom. Peixe bom. Peixe bom. Pra não forrar o pé. Cara, não deu cor ainda. O mato azul hoje galera, mas ainda não deu cor. Tremida de cabeça. Só não pode ser xarela. Não. Tremida de cabeça. É ligado. É grande. É grande. É grande. Peixe bom não se entrega não. Tá vendo? O vídeo já começa com quanto tempo de duração? Rapaz, 4 minutos. Primeiro peixe galera do vídeo. Aqui não tá nem ameaçando chegar velho. E outra, a gente aqui não tem isso não de ah, porque esse peixe é bom vou botar no final do vídeo. Não. É na sequência que a gente grava. Vai gravando, vai colocando. Então assim... Peixe... Pode ser o peixe da capa. Pode ser o peixe do dia. Mas... Mas... Primeiro vídeozinho já vai como. Já deu cor. Já. Galera, tá bem aqui ó. Tá pior, Maurício. É ele mesmo. Show. Show. Vamos pra cá, pra deixar Mauricinho. Tá pior, Maurício. Mauricinho hoje já fez alguns mergulhos, não é Maurício? Já... Já matou alguns peixinhos bem legal. É. Quando eu entro puxar esse peixe, eu vou mostrar ali a urna pra vocês. Pra você entrar ali na secura até o final do vídeo. Eu vou mostrar como é que tá ali. Carvalho. Isso é de capoeira. Ou é, ou é um gaulano? Ou é gaulano? Isso coloca ovo marrom. Isso aqui é de capoeira do com. Tá criado em todinho. Tem a criada aí. Rapaz. Bicheirinho novo, galera. Esse daqui... Esse entrou, não solta não esse bicheiro. Vou pegar outro. Eu disse, vai ficar lá. Eu vou botar aqui em cima do... Puxar o... Bora. O Willan tá aqui com 5 minutos e meio, tá galera? De vídeo. Mas assim... Não é 5 minutos e meio porque tá... Não é porque ele tá enrolando, não. Olha o tamanho do peixe. Olha o tamanho. Olha o tamanho do peixe. Se aquele galo vocês acharam que era grande, galera. Esse aqui... É um galo... Olha o galo. Có, Có, Có. Có, Có. Aí. Vamos lá. Foge seu peixe, capitão. Galera. Você tava com essa camisa no outro vídeo? Não, né? Ainda bem pra achar que a capa não é a mesma. Pra achar que a capa não é a mesma. Galera. Aí, ó. Primeiro peixe. É outro, viu? Ih! É monstro. Vamos tirar foto da capa agora. Olha, garotinho. Ficou top. Leite prata. Aproveitando que o Willan tá arrumando, como eu falei no vídeo, né? Agora, a gente já fez alguns mergulhos. Então, tirando o galo e tirando a guariceminha ali menor, o resto foi tudo de mergulho, tá? Saiu já essa caranha, essa barracuda, dois pampos e só, né? E só. O galo foi no jig, a guariceminha foi também no jig. Então, assim, a gente vai começar a arrumar aqui agora e a gente vai pras paredes, né? Que a gente chama aqui agora. A gente tá num ponto mais raso. Então, a gente vai começar o destino mais pra lá agora. Que é justamente onde vocês normalmente veem os vídeos da gente e a gente tá pescando na parede. Hoje, a gente tá mais próximo da terra. A terra fica pro lado de cá. Então, vamos seguir. Virgulhos aqui engatando o currículo. Não, não vou diminuir não, só... Galera, a gente tá curricando aqui, tá pra ir pro ponto. Pra começar o nosso dia de jig. A gente tá com, no momento, quatro varas na água. Engatou aqui um. Eu vou manter acelerado, tá, galera? Porque como ainda tem isca na água, as iscas não embolarem uma na outra. A gente tá com uma varinha tubarão aqui, uma carreteira. Ela caiu. A gente tá com uma varinha tubarão aqui. É que tem a gente que vai ficar por cima. É que tem a gente que vai ficar por cima. É que tem a gente que vai ficar por cima. Pra que tem a gente que vai ficar por cima? O nosso duende verde já engatou, lembrando, já engatou um galo. Olha o dourado aqui. Olha aí. É melhor, porque é como o parque está em movimento. Vou embora, vou embora. Olha pequeno, olha pequeno, eu ia soltar mesmo. Olha o tamanho. Rapaz, eu ainda estou por aqui, galera. Aí estava chegando próximo do ponto. Estava chegando próximo do ponto e elas estão por aqui já. A gente já pensou que elas tinham ido-se embora, mas pelo visto não. Olha o grano aqui ferrado. Galera, a gente chegou em um pontinho, estava corricando. Acabou vendo a baleia ali. A baleia desse tal. A gente estava até almoçando, galera, e deixou o barco descaindo. Com o barco descaindo a gente achou um terreno diferente, aí meu irmão desceu e ferrou. Vamos ver o que vai ser aí agora. Vermelha, rapaz. Vermelha. Vermelha, rapaz. Que briga, isso é brincadeira. Mostra aí, vai ganhar dinheiro em casa. Rapaz, o cavalo hoje está sinistro. Vamos embora. Pontinho novo, ó. O que é que saiu? O que é que saiu? Você está engatado também? Eu estou, hein? E agora? Eu não sei nem quem filma, galera. Se é aqui, ó. O outro já ficam demais. Vamos filmar com o Mauricinho. E o de Mauricinho parece ser maior. Parece não, é maior. Ai, é. Até galo veio, que é mais fraco. Esse morro ainda tem que estar mais frio, hein? Mauricinho está aqui. Engatado com galo. Vai, né, galo? É galo. É, que está bom. Alguém bonituzou a ponte. Olha aí. Menina, na palhação Pitangora. Pitangora é o Guarajú. É o Guarajú, a maior. Olha lá. Olha o chato aqui, eu vou desligar. A chuva não está tremendo a cabeça, é a Pitangora. A gente está achando, hein? Olha o outro lá atrás, lá. É a filha. Pequenininha. A sua é a pequena. Parabéns para os pequenos, rapaz. Rapaz. É o rei do galo. E é o cara que... É. Aê, galera. Esse tamanho eu estou soltando. É. A pelou para o Sabinho, né? Sabinho. Ele tem, ele tem. Ele tem. E aqui, o que é que o Rio Andes? O Rio Andes também. Pitangora também. Filhotinho é filhotinho. Rapaz. Foi o mesmo médio do tamanho, mano. Aí. Show. Olha o macro ferrado. O macro do esvoo. Lamego Junior. Lamego Junior. Hashtag Lamego Junior. Rapaz. Puxa aí essa burica. Ah, soltou. Não, mas a gente tem que ir para o vídeo. Tem que ir para o vídeo. Mostra a habilidade, toda a técnica. E nem sempre pega, né? Às vezes, solta. Batendo as duas aqui, galera. Como é que eu paro? Estava sem tocar nenhuma música. Eu botei aqui o Henrique Juliano, galera. Olha. Eu vou colocar bem rápido uma música aqui. Para não tomar direito ou tocar, olha. 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 A música. Agora tirou para acabar os direitos autorais. Soltou ou foi? Um soltou. Não vai ser mais dobro. Vamos ver aí, galerinha, o que é. Não se sabe ainda. Ainda não está perto. Normalmente, tem um atúnio. Alba mais levo. Não vai ser mais dobro. Eu botei a reta. Eu botei a reta. Colocou para fora já. E não tinha soltado. Bora, mano, filho. Vem arrastar com o barco andando. Demora. Tem uma vantagem também, galera, do barco andando. É que você cansa o peixe também mais rápido. E eu? E eu? E aí, mano. E aí, mano. Já perdeu sete peixes. Vamos ver se esse sobe. Já até cancelei as filmagens aqui, as outras. Pega essa mesa para mim aí, vai. Agora estou com você. Cêveja aqui não bebe, não. Só toma chá aqui. Aí, perdeu. Oh, não. Está aí. Eu pensei que você pensou que tinha perdido de novo. Eu ia dizer, não é possível não, rapaz. De novo? Oh, danzão. Esse menino está com um zol de borracha. Aqui é um zol de borracha. Não, isso aí não é mesmo. Se você tivesse, não tinha perdido os outros sete. O que você sai daqui é cavalo, viu? Não é nada. Isso aí eu acho que é atum. Isso assim me hoje, viu? Acho que é atum. E a gente sabe. Aqui é galo, meu filho. Só quem pega galo é o pai. Papai, aqui está um. Patrão, pega o arraio que ele vai para mim, por favor. Que eu estou com o dedo. Não sei lá. Deixa para ir. Eita, rapaz, você vê. O cara para de desligar. A gente não vai recolher, já velho. Bichar, bruto, velho. É para o navio lá para nós desligar. Desligar lá com esses bichos. Eita, rapaz, rapaz. É atum ou não é? Atum do grande, rapaz. Tá pego do bom. É atum. Perdeu, playboy. Pode embarcar o peixe, Maurício. Aí, rapaz. Você é boa, velho. Rapaz, duas no mesmo dia. Duas no mesmo dia. É complicado, viu? Rapaz, duas no mesmo dia. Rapaz, é do galo, é da vermelha. Esse cara é show. Rapaz, não é brincadeira não. Não, viu? Olha, caminho de caça tem o que, Maurício? Sashimi, rapaz. De que é? Sashimi ou galinhada. Sashimi de que? Guarajuba. 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 Carne branca, pesquinha. Uns quatro. Devagarinho pra casa. Obrigado. É o fresco. É o fresco. Vamos pra casa devagarinho. Estamos longe. Não dá pra ver terra, não. Nós vamos aqui desfrutando da paisagem aí no final do dia. Não dá pra casa devagarinho. Não dá pra casa devagarinho. Vamos lá. Não dá pra mais. Não dá pra s?' Não dá pra casa devagarinho. No drawing do seuvero, quem dá pra viragarinho? Ia para a casa devagarinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa o meu pedaço, viu? Calma gente, é só quem acelerou o barco Não é peixe não É que a luta dá uma forcinha Às vezes ele freia o barco Como às vezes também acelera Tá bom não Tá bom não, né? Tá bom não Despergmente aí Aí galera Sashimi Sashimi A gente aqui no barco Aqui no barco a gente faz com moluchoe, ceboa roxa e gengibre E agora é isso Ainda estamos indo para outro ponto Vamos embora Bateu aqui galera Agora não é onda não Tem a volta aí 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 Vai aqui Aproveitar o pôr do sol aí A imagem boa Vamos lá Vamos ver que acho que o Anza pegou o tronco do mar É que você aí em cima pesa velho A direção para poder girar velho É que você aí em cima pesa velho A direção para poder girar velho Eu acho que não pesa não É que eu aqui em cima O bicho chegou bem na filmagem Mas aí Esse cheiro ali é padrão Olha eu ando ó Sai Quando entra Já era Já tá aí perto Já tá aí perto Viu uns apanhando ali Só Na força Queria escutar essa carretira Queria escutar a carretira Queria escutar a carretira Escutou Ele tá cego ali Tá meio pensativo Aquele negócio que quer subir o peixe Pegou nada hoje Pegou nada hoje Tá assim Pegou nada hoje Tá meio Tá meio assim Enquanto ele tá ali Eu vou comer um pouco de Pachinho Pensamento aí Não vai ficar no final Ei Ficou um salzinho Bom do da pena Ó lá o tamanho É o que? Cavalo Cavala Opa Cavala bonita É Que hoje tá feito Maricinha Hoje tá feito É galo Viu? Olha galera Esse aqui foi embora Que pegou pela barriga pegou pela barriga, é barracuda não é cavalo, que cavalo calma calma galera pela barriga eu acho que ela ratou o golpe e depois bateu na barriga dela quando pegou de novo não Maurício bota na frente não bicho é por trás da minha para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo ai perdeu pega outro bichego pega outro bichego agora está bem piscado caramba, cadê? caramba, cadê? caramba, está bem picheirado caramba, está bem picheirado roxo, roxo vai picheiro vai, vai, vai desculpa ai, vai desculpa ai, os ânimos, tá? é, 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 é normal faz parte é grande, é grande, galera vai subir agora, mano isso ai segura, volta olha o tamanho pega outro bichego pra não olha o tamanho da caramba, galera eita caramba pega pega caramba escutou? cantar a carretilha, filho da peste? escutou? é só isso que eu vou carregaram uma a outra ficou rapaz eu pego, eu pego e não perdeu e não perdeu o bichego ficou gravado, velho será que o ozol é bom? eu quero me dar um bichego aqui eu pego o bichego também, mano vou botar uma trava já caraca, velho pegamos o bichego e o bichego agora aqui ele aperta, né? vou botar uma trava olha, galera o que importa ali é o que está aqui o que importa ali o que importa ali é o que importa ali o que importa ali caraca, velho que top vou tomar meu chá olha o chá, o chá é, rapaz aqui, galera vale a tubarão de carretilha a carretilha assim aqui, mano mano cara cantando papai imbubarman pra muita menina temos uma скорва raiz que tal é essa mau19inho quer desde essa tampa do fundo aí pra pessoal de casa ver ahn capação deixa o mau19inho aqui, galera pra vocês poderem ver como, aqui tá nossa urna hoje foi galo olha o tamanho dos galos são quatro galos tem Pitangão Olha a cavalo, meu Deus do céu Vamos simbora que ainda tem mais um ponto pra passar Maurício aí ferrado No último pontinho pra ir pra casa Rapaz, tomei uma pregada ali no jigue Mas largou Eu acho que eu tava usando Assistir o aqui de Maurício É, Aruana não Isso aí eu peguei emprestado Batei, largou, rapaz Pessoal, vou filmar Hashtag o mago Pra ele aparecer aí Olha aí Hoje eu não vou dizer, cabe ainda na urna? Aí é bom de jigue, viu? Hoje ele tá abençoado Hoje ele participou bastante, filmando Saiu assim, né? De coadjuvante Eu vim hoje fazer aventura, experiência Deixar no mar, comer algo Fesco, natural, na hora Sei Você que nunca veio e quer curtir a experiência É Mas eu garanto que você vai pegar mais que ele Hoje o menino veio só passear Rapaz, o tempo tá fechando Mas a gente já tá indo pra casa Peguei uma saranó, a casa E? E a vermelha Pegou Ah, pegou um oriocó De quinhentas gramas Foi, foi, foi Depois o pessoal já viu aí O que eu peguei Não precisa falar Rapaz, a gente só foi eu falar Olha Última caída do dia Último peixe Soltou Outra, velho É, é, é Peguei outra Os dois peixes que ele pegou hoje Duas oriocó Rapaz Rapaz Vou mentir não O cara pegou dois peixes Os dois peixes foi duas vermelhas Esse aqui é um oriocó Dos burros Ih Voltando hoje Foi ruim hoje Foi ruim Top, top Rapaz O dia hoje foi Daquele jeito Voltando pra casa aqui agora Final de dia e tarde O vídeo vai ficar massa hoje Ih Tudo hoje Meu povo, então Acabamos de chegar aqui na marina, tá É A gente vai começar a tirar os peixes Só quero lembrar uma coisa Hoje teve muito peixe que saiu no mergulho O gig foi um pouco fraco Mas o Irlander ainda conseguiu engatar aquele galo Foi muito bonito, por sinal Mas Por que foi tão fraco? A água tava correndo pro norte hoje E aqui Fica horrível De pescar no gig Parece que o peixe não quer comer Não quer fazer nada Hoje Aí deu as caídas No mergulho E conseguiu mergulhar Não se preocupem Vou tentar fazer alguma coisa Pra gente conseguir Começar a filmar Essas pescarias submarinas E trazer um pouco pra vocês Pra vocês Pra vocês poderem ter um pouquinho Da emoção Do que é pegar peixe grande Porque aqui na Aruana Vocês sabem, né Não tem erro, né capitão? Fala aí um pouco Tem erro? Não me engano, cara Então vamos lá Deixa eu virar a câmera aqui Pra gente começar Pode começar, Will Antes O autor hoje, né Dos mergulhos Mauricinho aí Representou Esse foi no Não, esse aí foi no gig Não? Esse foi do gig Ah, não Esse foi de mergulho Galera Esse já é grande Agora é esse daqui Foram quatro galos Tá, galera Foram três galos De mergulho E um No currículo E aqui o currículo O outro galo Foi no gig E a cavala Foi no currículo Tá, galera Então vocês viram aí No finalzinho Antes de chegar no Coisa Aqui Eu ia falar que é uma pitangola Mas é uma guaricema Tá, galera Que é uma pitangola Ô, pega Sujou a câmera Deixa eu tentar Limpar aqui Acho que limpou Deixa eu Pera aí, galera Pra não ficar tão ruim Aqui, pronto Pronto Pra não dizer Que eu não peguei nada hoje Eu peguei Essa sororoga E as duas vermelhinhas Que tem Essa daqui Foi o Will Antes que pegou Tem mais uma pitangola aqui O atum também Que saiu no gig Que o Mauricinho Acabou ferrando Esse outro atum Saiu no currículo Teve essa caranha Pessoal Essa caranha Também foi no mergulho Essa caranha Tá bem bonita Tá, galera É porque O galo Tá tão grande Que deixa pequenos Outros peixes A barracuda aqui E Pampo, tá, galera Pra quem não conhece Peixe é muito saboroso Muito bom Aqui foi o Will Também O galo do gig Pessoal O galo do gig Guarajuba Outra sororocazinha E as duas vermelhinhas Que eu peguei Uma tem filmagem E a outra foi logo cedo Antes de começar a filmar Não Foi o primeiro peixe de Mauricinho O primeiro peixe de Mauricinho Do dia Então, galera Encerramos o dia Assim, tá No gig Não teve tanto resultado Mas graças a Deus A gente foi abençoado No mergulho Então, assim E no currículo também, né Essa cavalo Representou demais Essa cavalo aqui Pessoal Deve ter uns 15 quilos Mais ou menos, tá É grande É grande Então, é isso Obrigadão Por estar assistindo Mais uma vez Deixa eu tentar virar aqui Mais uma vez, obrigado Galera Não esquece de compartilhar Comentar E dar like Tamo junto Valeu Até a próxima